Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader. No programa de hoje eu quero falar com vocês sobre operar pelo celular. É uma das dúvidas que o pessoal perguntou e eu queria falar um pouco sobre essa questão, sobre também a questão de plataformas, o tempo que a gente tem disponível para operar e tudo mais. Bom, antes de mais nada eu convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai exatamente entender um pouquinho mais sobre uma videoaula que eu gravei, uma webinar gratuita sobre scalp. Então está aqui o meu canal no YouTube, se inscrevam, semanalmente eu posto videoaulas novas. Todas as semanas a gente tem vídeo novo, os vídeos são sugeridos por vocês, inclusive o tema de hoje foi uma sugestão que vocês mandaram. Então se inscrevam aqui no canal, é só digitar no YouTube e aliar aqui em Pereira de Sá, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Aqui também tem alguns canais que eu recomendo, que foram meus professores, meus mentores, o canal do Mago Finesse, ou seja, o Igor Rodrigues Luiz, um dos meus professores, do André Moraes também. Além disso, eu queria compartilhar com vocês a minha página onde eu criei uma webinar gratuita sobre o scalp, que é uma modalidade operacional e que eu utilizo bastante no dia a dia, para quem me acompanha sabe o que eu estou falando. Bom, nesse minicurso eu explico algumas questões básicas e no próximo eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então convido vocês, é só digitar aí na sua URL aliar aqui em .com e aí vocês vão ter exatamente acesso a essa videoaula gratuita. Vai ser um prazer falar com vocês mais uma vez sobre scalp. Bom, o que eu acho de operar pelo celular? Primeiro, aí a gente entra em alguns critérios e eu sou um pouco crítico com relação a algumas coisas. Primeiro, a questão de mobilidade. Você, em qualquer lugar, consegue estar lá, tomar suas decisões, enfim, comprar ou vender, o mini índice, o mini dólar e isso é muito bom. Só que para operar de forma mais alavancada, de forma mais intensa, vamos dizer assim, com posições mais consideráveis, você acaba assumindo riscos maiores. E de repente você está saindo de uma reunião, tem ali um espaço de tempo, não tem um desktop, não tem aí um notebook e entra no celular e começa a operar. Se você fica sem conexão, provavelmente você vai ter problemas para zerar sua posição e aí é que entra a questão de um risco que a gente não consegue controlar. Então, eu acho bacana, eu acho que é extremamente funcional sim, mas você tem esse risco que precisa ser ponderado. Então, é muito mais um backup, na minha opinião, do que uma opção para você usar no dia a dia. O que seria esse backup? De repente você está no desktop, teve problemas com o seu desktop e aí sim você vai para o celular para, de repente, zerar uma posição. Mas operar full time, eu acho que é se expor a um risco desnecessário. Então, respondendo essa pergunta, essa é a minha visão, tá certo? E com relação a plataformas, a gente tem diversas plataformas, a gente pode citar vários nomes e a maioria delas oferece o que nós chamamos de test drive. Você não compra um carro sem fazer o test drive desse veículo, certo? A mesma coisa acontece com as plataformas. Então, eu sugiro que vocês testem as plataformas que tem disponível no mercado. A maioria delas vai lhe atender muito bem, provavelmente. Algumas oferecem, é claro, um número maior de opções operacionalmente falando. Você consegue montar estratégias, editar estratégias, criar até mesmo um robozinho para você, se é que você sabe fazer esse tipo de programação. E, além disso, você tem também, claro, de repente, o fácil acesso às informações que você deseja. Então, por isso que eu sugiro que vocês façam esse test drive, tá? Eu, particularmente, utilizo no dia a dia operacional o Tradezone, que me atende super bem. Gosto bastante da plataforma ProfitChart também, né? Acho que é uma das plataformas mais completas. Tem também a FlashTrader, que é uma plataforma excepcional, que está cheia aí de informações. E grande parte delas tem a versão mobile, onde você consegue exatamente acessar pelo celular também, tá? Então, a minha dica para o vídeo de hoje é exatamente isso. E, respondendo à última questão que eu queria abordar junto com esse tema, a pergunta foi, né? Poxa, aqui, eu não estou conseguindo parar exatamente quando eu atingi o meu limite de loss. E aí, quando eu percebo, eu já estou pelo celular operando. Veja só aí, né? O que o celular acaba causando muitas vezes. Você tem essa praticidade, né? E aí, você, às vezes, até já levantou do computador, saiu, está na rua, está batendo papo com um amigo, mas, de repente, está lá olhando e aí você vê que deu uma puxada no índice e fala, hum, aqui dá para tentar uma venda, tem uma resistência. E aí, você acaba abrindo essa operação. Eu acho que a palavra que resume isso é exatamente disciplina, tá certo? O limite de loss, ele precisa ser respeitado. Não importa se você está plugado no seu desktop, no seu notebook, ou até mesmo com o celular, batendo papo com os amigos. Isso é apenas uma desculpa que está sendo utilizada para você tentar recuperar. E não é esse o pensamento que a gente tem que ter. O pensamento é, eu vou fazer o certo e fazendo o certo, eu tenho maior chance de colher frutos, frutos bons, ou seja, ter um resultado positivo. Agora, fazendo o errado, o que vai acontecer? O resultado, provavelmente, no longo prazo, vai ser negativo. E o errado é exatamente esse. Um dos maiores erros que um trader pode cometer é operar de forma compulsiva, não parando quando você deve parar no limite de loss, tá ok? Então, a minha dica é, respeite mais esse seu limite financeiro. É ele quem vai te dar longevidade no mercado. É ele quem vai te dar maiores chances de interpretar durante esse tempo que você ainda está aprendendo. Afinal de contas, se esse erro está acontecendo, significa que você ainda está numa fase de aprendizado. E cabe a nós termos humildade de reconhecer que a gente tem esse erro. E esse erro só acontece não para quem está no nível avançado, mas sim para quem está no nível básico ou ainda intermediário, que ainda não se encontrou operacionalmente falando. Ou seja, está cheio de medo, cheio de esperança, e isso acaba te motivando muitas vezes a não respeitar o limite e tentar, provavelmente, recuperar aí uma eventual perda que você teve. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Mais uma vez, convido vocês a acessarem aí o canal no YouTube, se inscreverem no canal e também acompanhar aí as videoaulas que eu venho postando. A primeira aula de scalp já foi postada, nós postaremos a segunda, evoluindo um pouco mais, aprofundando um pouco mais nos próximos dias. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Valeu, gente!